Muito bem, estamos chegando com as ocorrências, o plantão policial disponível na Delegacia de Pronto Atendimento nesta sexta-feira. Um dos golpes, uma das ocorrências é um golpe, mais um golpe, mais uma pessoa, mais um Bento Gonçalves caindo em um golpe. Desta vez, o golpe do falso viajante. A vítima, uma mulher, moradora do bairro Barracão, recebeu ligações durante dois dias de que um viajante estaria vindo de Nonuai para Bento Gonçalves. E a partir daí, ela recebeu ligação telefônica, enfim, de que um parente estaria se deslocando para Bento Gonçalves, porém teria sofrido um acidente. Ela lá depositou R$ 2.500, continuou recebendo essas ligações e ao perceber, depois de um tempo, que havia caído no golpe do falso acidente, do falso viajante, infelizmente mais uma vítima, mais um golpe em Bento Gonçalves. A gente acaba alertando, então, a você que assiste, você que acompanha a nossa programação aqui através do Bruno Mesomo News, que se receber alguma ligação de algum parente que sofreu algum acidente ou até mesmo um golpe do bilhete, entre em contato imediatamente com esta pessoa para ter certeza se realmente é a pessoa que está precisando ou se é estilionatários tentando passar golpe. Também aconteceu um roubo de um veículo no bairro São João, aqui em Bento Gonçalves. O motorista estacionou o veículo próximo ao estádio Montanha dos Vinhedos e, ao retornar, foi abordado por dois homens que estavam em uma moto, um deles armado. Acabou assumindo a direção deste veículo Gol Branco e fugindo em direção ignorada. A brigada militar chegou a fazer busca, mas não localizou o suspeito. Tanto o suspeito que levou o carro, quanto o outro comparsa que estava na moto. Para mais informações, mais detalhes, acesse a página Bruno Mesomo News no Facebook.